Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, o nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Estamos iniciando nossas palavras com educação para todos, sempre cobrando, porque é a população que nos cobra. A população cobra o vereador, e o vereador cobra quem de direito? Quem de direito? Nós quando aprovamos aqui um orçamento, vai para a mão de quem? Do prefeito. Então, nós temos que cobrar dele, cobrar do poder executivo. Por exemplo, muitas pessoas dizem, por que não colocam emenda para fazer uma praça? Senhores, vereador, ou melhor, um projeto de lei, por que não colocam um projeto de lei para fazer uma praça? Vereador não pode colocar projeto de lei que ordem de despesa. Nós fazemos um requerimento, o requerimento é aprovado, o prefeito faz se quiser. Vai da boa vontade dele. Projeto de lei já está dizendo lei. Projeto de lei vem do poder executivo. O poder legislativo somos nós, não podemos colocar um projeto de lei que ordene despesa. Muita gente não sabe. Mas vamos aqui. Nós colocamos uma emenda para infraestrutura, que é o orçamento. Chama-se emenda impositiva. Emenda impositiva. A emenda positiva, no orçamento do município, cada vereador tem direito, todos aqui, todos os 15, colocar uma emenda para onde ele queira. Sendo a metade para a saúde e a metade para a infraestrutura. Estava até conversando com a minha amiga Neide, que eu vi um vídeo do prefeito, agradecendo a Neide do hospital, por ter cedido a sua emenda impositiva, que é o que todos nós temos para fazer algumas travessas. Eu coloquei uma no valor de R$ 64 mil para a Vila do Espírito Santo, para calçamento. Pediram para o tapa-buraco. Começou em maio. Começou em maio, não terminou ainda. Eu quero até pedir à Secretaria de Obras da Prefeitura, nós estamos nos aproximando do São João. O São João do Espírito Santo é um São João grande. Recebe muitas pessoas, muitos turistas, muitas pessoas de fora que vêm participar. Ali em frente da Géssica Pacheco, está virando uma cratera. Vocês têm que fazer pelo menos nessa semana para quando for no São João, tirar aquilo, ficar livre à mão. Do outro lado da rua, no outro lado da lei, em frente da casa do Del Maurizinho, outra cratera. Então vocês têm que fazer, tem que só organizar o problema todinho. Começa as obras, não tem quem vá lá fiscalizar. Já imaginou o senhor dono de uma casa, aí o senhor bota um prédio lá para trabalhar. Se o senhor não for olhar lá como é que ele está fazendo o serviço, como é que fica? Diga a mim como é que fica? Fica todo desmantelado. E lá ninguém está em não fiscalizar. Tem local lá, já foi feito duas vezes o tapa-buraco e já afundou. Eu tenho uma emenda impositiva no valor de 49 mil e foi colocado no posto de saúde. Eu quero procurar saber a Secretaria de Saúde se essa emenda foi usada, essa emenda impositiva. porque a emenda impositiva da gente ela não vale. Ela só vale quando é vereador do lado do prefeito, como o prefeito Arragacena Neide por ter liberado a emenda impositiva para fazer algumas travessas. A nossa, eu não sei se foi usada a da saúde, que é no valor de 49 mil, tem uma de 64 mil que foi usada no tapa-buraco, que começou em maio, não terminou ainda. A estrada, eu estive descendo ali para o lado do alto ponto, ali na fazenda Leira Pacheco, está um absurdo. todo mundo reclamando. A água do curral desce, foi feito um rego, todo carro que vem cai dentro. E fica, quando chove, ninguém passa. Que se façam ali, a Secretaria de Obras vão lá, façam ali uma pequena boeira para atravessar para o outro lado. Mais embaixo, aonde era a fazenda de Mané Olimpo, tem uma poça d'água lá, quando chove, nem passa carro pequeno, nem carro grande. Ali é levar um motor, bomba, tirar aquilo, secar, levar dois caçambão de metralha, dois caçambão de pisar, bota em cima, pronto, está resolvido. O pessoal está arrudeando. Pronto, quem vem para o Espírito Santo, que está ali, próximo a Brancos de Iná, eles estão arrudeando lá para o Lídio, passa no quebra-pau, para descer, para sair na rua Cachorinha, porque o cara não passa mais. Não é nada demais. O pessoal da Secretaria ia olhar um negócio desse. Não tem pressão da gente estar aqui reclamando toda semana. Uma outra coisa, vocês lembram das fossas? 16 meses a gente reclamando aqui? 16 meses, pessoal. E eu pensei que era pouco. Eu pensava que era pouco. Aí o pessoal, a deputada Débora Almeida, juntamente com o Grupo Almeida, mandou, me autorizou contratar um caminhão. Já foi tirado três caminhões, 24 mil litros de fezes. Não terminou não, viu? Vai hoje para terminar, vamos ver se termina. 24 mil litros de fezes das fossas lá, cheias. e eu aqui, 16 meses, reclamando. Agradeço muito a deputada Débora Almeida, o Grupo Almeida, por ter mandado para ajudar aquele povo. Aí imaginou você um ano ou mais, você com uma fossa cheia dentro de casa e pedindo, dizendo, não, não tem recurso, a gente vai, vamos ver. Pronto, já foi tirado três caminhões de oito mil litros e hoje vai para tirar o resto. É correto uma coisa dessa? Não é correto, senhores. Não é correto. Se fosse na sua casa, o senhor gostava? Claro que não ia gostar. Mas o que é para os outros, deixa para lá. Não é isso? Eu vou aqui pedir explicação depois, vou dar um ofício, pedindo saber sobre a emenda nossa para o posto de saúde, se está sendo usada ou não. Porque até agora não responderam. Não é, não responderam aquela emenda. emenda impositiva é um direito dos 15 vereadores. Dos 15 vereadores aqui dessa casa. Cada um botou para alguma coisa. A minha foi usada uma, necessitava buraco e faz um ano não terminou ainda. Lá, a rua Cachorinha fizeram de um lado e o outro estourou. Tem que alguém fiscalizar. Gente, acordem, é dinheiro público. vão fiscalizar o que está sendo feito lá. É como eu estou falando. Você começa uma obra em sua casa, deixa um predê de trabalhar só para ver como é que vai sair o serviço quando você for olhar no final. É o que está acontecendo. Começa as obras e não tem que fiscalizar. Mas tem uma praça de evento lá que fizeram um serviço que está todo rachado. Já foi feito três vezes e está rachado. Eu quero também falar do loteamento novo. Nós estamos lutando pela energia daquele loteamento pela água. Não estou prometendo dizendo vai ser feito. Não, não estou prometendo aqui dizer isso. Nós estamos lutando, estamos correndo atrás para ver se a gente consegue se consegue resolver porque lá praticamente não tem energia. São 60 residências ligadas num transformador de 10. 60 residências ligadas num transformador de 10. Já comunicamos a serva, já mandamos um ofício. Estou aguardando a resposta do ofício para poder correr atrás para resolver esse problema dessa energia do povo. Agradeço a deputada Débora Almeida por estar pedindo e estar trazendo uma creche junto com a governadora para a população da vida do Espírito Santo. Para todos vocês, um bom dia. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos e que Deus proteja todos. E... ...